Oi gente, eu tirei os cachorrinhos daqui, tava atrapalhando nela, estava latindo muito e ela tá sentindo dor, tá em trabalho de parra. Então aí eu tirei eles daqui. Papai tá aqui, viu? Já tá sentindo contração, tá vendo gente? Já tá tremendo a contração, porque tá nascendo. Eu tirei o Todd e a Lara daqui, que ela estava latindo muito. Ela chegou até a sair da casinha, porque estava latindo e eu fui tirando isso daqui pra ela ficar em paz. Nenhum momento que ela tem que ter paz, é agora. Pra ela concentrar nos filhinhos dela, pra nascer. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Viu, gente, mamãe que já está empurrando o cachorrinho. Ela encolhe e empurra o cachorrinho. Olha lá, ela está empurrando. Ela encolhe e empurra o cachorrinho. 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 Ela encolhe e empurra o cachorrinho.